Salve, 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 família! Eu sou o Almenas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera! Que Deus abençoe a segunda e a semana de todos nós! Galera, no vídeo de hoje, vamos estar aqui mostrando pra vocês como jogar na formação 4, 2, 3, 1, galera! Família, já vai sentando o dedo no like, se inscreva no canal quem não for inscrito e bora pro vídeo! Então, bora, família! Já estamos aqui na tela do nosso jogo, rapaziada! Então, já vou estar mostrando aqui pra você como é que vai estar o nosso time, tá, galera? Vamos estar entrando com esse time aqui, tá, rapaziada? Maldini e Campbell, dupla de Azagar, Carlos Alberto e Zambrota nas laterais, Matthaus e Kissier, rapaziada, na volância, 2 volantes nessa formação, 3 meios, rapaziada! Tamo com Rui Costa, Zidane e Nakata e Close lá na frente! Rapaziada, é uma formação onde nós podemos defender muito bem e vamos dominar o meio de campo! Porque esses 3 meios, o meio de campo tem que ser nosso, rapaziada! Nós vamos estar trocando um passe no meio campo, então vamos tentar estar tabelando aqui com o nosso atacante, que é o Close! E a formação, rapaziada, eu acredito que vai se comportar muito bem nesse estilo de jogo, beleza? Vamos estar fazendo aqui duas partidinhas aqui e vamos ver como é que vai ser essa formação, beleza, galera? Então bora que tibora, rapaziada, já encontrado aqui o nosso adversário e vamos estar aqui mostrando para vocês como jogar na formação 4-2-3-1, é isso? 4-3-2-1, eu me confundo muito! É uma formação bonita, hein? É uma formação bonita! Vamos ver se vai dar bom! Vou estar jogando aqui, galera, na equilibrada, tá? Estou jogando aqui assim, no meio do meu pescoço. Boa! Esse já está aqui na contenção, ó! Tomou o segundo jogador! Boa! Já fez o cruzamento! Dois volantes, rapaziada, vai ser muito bom para estar marcando aqui nessa formação, tá? Vamos trabalhar bastante a bola com os volantes! Entendeu? Ó! Volante! Foi costa aqui na ponta! Vamos estar voltando! Boa! Matalze, que se é! Boa! Joco na carta, que se é já apareceu, tá vendo? Matalze, que se é de novo aqui no... Na volante aqui, ó! Boa! Olha, para ter tocado o mano um pouco mais rápido! Agora vamos ver aqui na defensiva, boa! Matalze, que se é já está chegando ali, ó! E se é já está aqui, ó! Boa! Zidane já encostou! Matalze, Carlos Alberto! Matalze, que se é! Que se é! Matalze, boa! Lá em cima para o Costa! Close! Hum, toquei errado! Boa! Boa! Volta para o Campbell! Campbell para o Matalze! Close! Zidane! Olha, boa! Foi bonita, hein! Obrigado pelo alto! QC, boa! QC aqui, ó! Já fechando ali! Boa! Matalze! Close! Hum! Foi Costa! Boa! Boa! Rapaziada! Foi uma ação, ó! Está bonitinha para o toque de bola, hein! Para o toque de bola! E ficar esperando abrir espaço! Hum! Só nos primeiros movimentos aqui! Já foi bacana, hein! E boa que a parte defensiva, galera! A parte defensiva dela também é muito boa! Porque você tem dois volantes, né! Boa! 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 O QC aqui, ó! Zambrota! Nakata já apareceu! O Zidane já está por ali também! Matalze! Close! Rui Costa! Boa! Os três meio-campo, rapaziada! Eles estão cumprindo muito bem ali o papel deles na posição deles! Eles ficam muito bem cada um na sua posição! Uma formação que obedece bastante, né! Jogadores obedecem bastante! Cada um com a sua posição! Olha o Rui Costa já aqui, ó! Ó o Zidane! Fogou para o Rui Costa! Demorou para chutar o Rui Costa! Close! Volta! Ó! Era para ter vindo o Matalze! Boa! Chamei o Matalze! Está vendo, rapaziada? Deixa o Matalze vim! Isso! Ali foi errado! Ali foi para o campo, viu! O cursor era para ter ido para o Matalze! Por isso que eu chamei o Matalze para fazer a cobertura! Boa! Vai tirar todas de escanteio! Boa! Vamos tomar um gol de escanteio! Boa! Ai! Chamou todo mundo ali, ó! Aí é a Nakata! Aí vai trabalhar com close! Hum! Ali foi poda, Juiz! Esse! Como merecido vai fazer! Ali! Ali o cara vacilou, velho! Mas você já viu o QC, ó! O QC, ó! Saiu da defensiva! Foi para cima! Conseguiu pegar a bola! Aí só aproveitou ali, ó! A bobeira que o adversário cometeu! Tirou o goleiro! Mas tinha sido falta, né, mano? O cara derrubou o Nakata! Esse é uma bela jogada do Nakata e o close! Esse, Zidane, close! QC, acho que é QC, eu tô falando QC, mas eu nem esqueci o QC, mano! Boa! Hum! Tô bonito! QC de novo! Nakata, close! Zidane, Rui Costa e para Zidane! Zidane, é pra fazer! Boa! Boa! Você é louco, moleque! Você é louco! Família! Formação bonitinha, hein! Formação bonitinha! Só tô sentindo que o close tá subindo muito, mano! Subindo não, perdão! O close tá voltando demais, mano! O close era pra ficar mais centralizado! Ou assim é a posição do close mesmo, não? Foi mal pra mim! É, um... O cara já desistiu da partida, já tá zoando ali, já! Boa! Boa Nakata! Não, o close já tá aqui, né, cara? Boa! Boa! Boa, galera! Boa, 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 boa! Formação bacana, hein! Formação muito boa pra quem gosta daquele toque de bola! Pra quem gosta daquele toque de bola que fica guardando espaço! Rapaziada, a formação é top! Bora tá fazendo aqui uma outra partida! Alejandro! Então, bora aqui de bola, rapaziada! Já vamos iniciar aqui... Eita! Já vamos tá iniciando aqui a nossa segunda partida! Já encontrou o nosso adversário! Então, bora aqui, bora ver a formação, tá, rapaziada? Bora seguir! Então, aqui, rapaziada! Pra você tá jogando essa formação, é aquilo! Você tem que ter uma paciência pra tá fazendo toque de bola! Opa! Boa! Os meus volantes subiram muito! Não podem subir muito assim, não! Boa, Matheus! Matheus já voltou! KC já tá aqui! Boa! Nakata! Close! Ah, é pra ter feito o corte! Eu vacilei! Boa! Zidane já tá ali! Matheus ficou aqui mais pra trás! Boa! Boa, Carlos Alberto! Nossa! Os meio-campo tá jogando muito, rapaziada! Os meio-campo tão jogando demais, hein! Nakata! Nakata! Zambrota! Nakata! Fui Costa! Matheus! E aí, Dani! E Dani foi com a perna ruim mesmo! Hum, boa! KC tá ali, ó! KC tá na contenção, ó! Zagueiro subiu pra cabecear o KC e ficou! Hum! Fui de Costa! Como eu falei no começo, rapaziada! É uma formação que eu vou dominar meio-campo! É uma formação que a gente domina meio-campo! Eu falto, hein! Será que não falta pra mim? Não sei! Eu não sei! Vamos lá que a gente ir embora! Beleza! Vou tá aqui trocando... Eita! Vou tá aqui trocando um atacante! Vamos tá trocando aqui o atacante! Vamos tá colocando aqui o nosso querido Eusébio, rapaziada! Bora ver se vai fazer alguma mudança! É uma formação que eu tô gostando bastante, hein! Tô curtindo! Como eu gosto de jogar muito... Gosto de muito ficar em toque de bola... Então é uma formação que eu consigo... Tocar... Defender... E atacar bacana! Se eu tivesse um atacante mais rápido... Tocar... Intercetação e ele deu bem na jogada! Fé cá para vir, calma time! Vamos voltar! Voltar... Hmp... Meus volantes nela... que dá um... Eles sobem muito, viu? Será que os volantes sobem muito? Vou lá pra fora! O ideal seria um subir e um ficar Mas em vez de sobe os dois Tem que ter calma aqui para tocar a bola Essa é a formação que a gente tem que tocar a bola O jogo está dando aquelas travadinhas básicas Eu não sei porque estão dando essas travadinhas A defesa não acompanhou a jogada E ele teve que fazer tudo sozinho Foi bem demais o goleiro Ah, galera, o goleiro deve ter conseguido fazer milagres Trabalhar a bola aqui Tentei trabalhar a bola ali Segurar um pouquinho mais O Matheus já está aqui Agora já estão os dois aqui, está vendo? Agora os dois já estão aqui Na contenção aqui da zaga Boa A bola aberta ali Parece que eu pudesse escolher um pouco as peças melhores, sabe? Boa Boa, boa Gostei da formação, rapaziada Gostei da formação Talvez ali trocaria a única peça ali Que eu trocaria aqui seria o Nakata E colocaria um atacante mais rápido, né? Tinha que ser um atacante mais rápido E ficasse mais centralizado Talvez aqui o nosso queridíssimo Haaland Então é isso, rapaziada Essa que foi a formação de hoje, tá, galera? É a 4-2-3-1 É uma formação muito bacana Uma formação muito segura Eu não tomei nenhum gol, né? Eu não tomei nenhum gol, né? Nessas duas partidas eu não tomei nenhum gol É uma formação muito segura É uma formação, rapaziada Que o meio campo a gente consegue dominar Porque os meios Eles obedecem muito as suas posições Por exemplo, o Nakata ele fica bastante aqui na esquerda Tanto o Rui Costa ali na outra ponta E o Zidane ele no meio Eles ficam tocando a bola Fazendo a triangulação E dá pra fazer uma triangulação muito boa Entre o atacante e os 3-6 Não importa se você vai pra ponta Ou se você fica centralizado Você vai tá conseguindo fazer aquela triangulação bacana Beleza, rapaziada? É uma formação que eu gostei Espero que vocês tenham gostado também Rapaziada, deixa aquele like Se inscreva aqui no Fui Escrito Beleza? E vai vir aí mais formações aí Vamos tá testando todas as formações Beleza, galera? E lembrando, live todo dia Às 21h Tamo junto Fiquem com Deus E até breve Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Fazendo a triangulização O que? Triangulização Triangulização Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON